Meu agreste é tão bonito Quando a chuva cai no chão O barulho da cascada Ecoa lá no botão Oi pessoal, o vídeo de hoje é mostrando para vocês O cavalo que o Wendel comprou com aquele presente de dois mil reais Já faz uns sete meses que ele possui um animal E hoje eu vim aqui para registrar para vocês verem Na realidade não é um cavalo feminino E ele querer futuramente ver os filhos E já tem um nome O nome é Gatuna Vamos confirmar isso aqui Deixa um joinha no vídeo Se inscreva no canal E vamos ver como é que esse Eita, olha onde ele já está a linha, gente Ele é um adolescente de Ele é um adolescente de 13 anos de idade Vamos lá É um adolescente de 13 anos de idade Vamos lá É um adolescente de 13 anos de idade É um adolescente de 13 anos de idade E vamos ver como é que esse ano É um adolescente de 13 anos de idade O Wendel, como é o nome dela? Gatuna Gatuna Quem deu esse nome foi você E tem uma estrelinha aí na testa, né? Estrelinha Mas é muito bonita E o Wendel tem 13 anos de idade, minha gente Trabalhar aqui No sítio da mãe, do pai E tira leite de vaca E tira palmas Cuida dos animais É uma coisa assim que ele gosta muito de fazer Quando amanhece o dia Você não acorda que hora, Wendel? Cinco Cinco, seis horas da manhã O Wendel já está de pé Para cuidar dos afazeres De cuidar assim dos animais É uma coisa que ele gosta muito Que ele se identifica E eu admiro muito ele Por ser tão novinho, né? 13 anos de idade Já faz tudo isso, minha gente Já tem vídeos dele aqui no canal Onde ele está cortando palma De uma forma bem profissional Nem todo adulto corta palma Igual ao Wendel E também tira leite divinamente, minha gente Ele em pouco tempo já enche um balde de leite Ô Wendel, você achou o que desse presente? Que foi a gatuna Muito boa Gostou muito, né? Você optou por ela Porque não tinha um cavalo disponível na hora, foi? Foi Você quis comprar ela Porque não tinha um cavalo disponível na hora? Foi Só tinha a fêmea Aí você queria a fêmea Não quis esperar por cavalo, né? É É mansinha? É Quem foi que amansou ela? Foi meu primo Nunca caiu dela? Não E quem ensinou você, sei lá, a colocar essas coisas? Eu não quis ver o meu tio, sei lá Observava o tio e foi colocando, né? Foi Aí aprendeu É muito bonito ela E quanto foi o valor dessa gatuna? Foi R$ 1.400 Aí seu presente foi R$ 2.000 Com o restante você comprou o que? Ração Comprei umas coisas pra ela Daquela que ela faltou Vou prestar aqui Comprei Comprou os acessórios, né? Comprei Comprei ração Comprei ração também Já faz um tempo, né, Wenderson? Faz Faz um tempo Já Você já tem lá quantos meses, lembra? Mas não, acho que tá com isso Tem uns sete meses, né, Gorete? Já tem uns sete meses que ele possui gatuna Minha gente, o menino tá experiente Então, por que eu não vim logo pra mostrar a vocês O animal de Wendel? Porque ele queria mostrar quando ele tivesse já tomado esse animal Quando o animal já tivesse bem mansinho E ele já está manso O Wendel já tinha experiência Andando a cavalo Mas Mal novo pra Wendel Existe aquele procedimento de amansar o animal E quando tiver tudo certo Aí eu estava aguardando o momento Porém, já faz um tempo que ela amansou Mas eu estava aguardando o momento certo E vim hoje Já faz sete meses, mais ou menos Que o Wendel possui esse animal tão bonito Oi Wendel E aí, já participou de alguma cavalgada? Já Já? Já Quais são os horários que ela se alimenta? Tipo, quantas vezes? Sim Duas vezes De manhã e à tarde De manhã e à tarde De manhã e à tarde Ela come o que? Só bota capinha Aqui está muito caro Eu não boto mais farinha não No caso, ela se alimenta aqui Nesse coxinho Aí você coloca o capinho cheio ali Enche tudo? Não, é nesse cestinho ali Na cesta? Uhum Ah, você pendura aqui nessa cesta? Tem que colocar muito capinha É muito Então ela come bem, né? É, come muito Então ela não come demais não Assim também Só duas vezes ao dia, né? É, mas é muito Que eu boto capinha pra ela Coloca muito capinha Você tira aonde? Ela vai ter a minha aqui, ó E se quiser variar a alimentação Pode colocar o que mais? Tipo, uma capinha? Não, tipo você querer Colocar outro alimento pra ela Tipo, milho ela come? Come, come milho A ração própria pra ela A ração também É, ela não bota não A ração própria porque é mais caro Eu não dou milho também não A ração e o milho é caro, né? É Aí se tem capinha, dá capinha mesmo É, ela não fica muito bonita Mas é aqui Mas ela tá muito bonita Comer do capinha, hein? É, tá mesmo Na ração Eu não sei se a gente tá Eu não tenho a minha A ração pra ela Os pintinhos vendeu Comprou essa cela Foi, vendi com 30 milho Ó, gente, já subiu, foi? Já Menino Que animal bonito, né? Olha só E é uma facilidade, hein, Lido? É É, eu não tenho a minha É, eu não tenho a minha Ó, gente, já subiu É, eu não tenho a minha É, eu não tenho a minha Ó, gente, já subiu Tchau, gente. Eu quero agradecer também a doadora, que realizou o seu sonho, né? Que realizou o meu sonho. Eu quero agradecer a ela e a Ana também. Obrigada, Wendel. Foi um grande presente, né? Foi, Ana. Gostou muito, não foi? Pronto. E os pintinhos, vendeu tudo? Vendi, Ana, porque lá em cima não é um canto apropriado para eles. Sim. É um canto que eles ficam saindo, né? É um canto que os bichos pegam eles. Entendi. Aí eu tenho vontade ainda de montar dinheiro para eu fazer tipo um canto com a tela e voltar. Sabe uma cobertinha? Tipo um galinheiro, né? É, um galinheiro. Ô, Wendel, você acha que se eu subisse nela, ela saia correndo por aí? Saia na hora. Será, Wendel? Que ela não vai parar na prata comigo, não? Agora não, ela não foi segura. Posso provar? Pode. Chegue, Wendel. O ruim é ser esse cavalo de zumbesta ali e for parar na prata. A besta. Segurei. Sim. Vamos mais, segurar para ela montar? Pegar para aqui, ficar legal para lá. Legal, Pena. Agora aqui, gente. Ai, não. Dá sorte não, gente. Ô, gente. Cadê meu pé? Só se eu vim pra cá, né? Pra ela. Que é mais alto. Tá aqui dá certinho, mas tá atrás. Cuidado para não correr com ela, Wendel. Ô, gente, Wendel. Negócio só. Não dá, querido. Ah, Marcia, vamos por essa cela para o lado de cima. E esse cavalo de zumbesta aí for parar na serrinha, Wendel. Vai ficar só eu e a cela na estrada. Chegue, minha filha. Tá cá. Eu vou dar só dois minutinhos ali, Wendel. Segura na sede. Segura na sede. Pronto. Será que eu estou com o pé certo? Agora eu sou frouxa, viu? Não, eu vou jogar o pé certo. Ui, peraí. Como é que eu vou enganchar a perna pra lá? Se ela está pra aqui, né? Não, dá pra coisa, dá pra isso. Dá? Uhum. Agora vai dar assim. Eu vou pra esse lado aí, eu não fiz daqui. Agora sim. Deixa eu encaixar o pé, né? Só não vai pra prata comigo. Eita, os garranjos. Eita, gorete. E como é bom, lindo. Meu Deus do céu. É bom demais. Não corra não, viu, gato? Pode soltar o dedo. Fica lá na rua, gente. Agora. Bora. Bota o dedo. Bora. O pé lá, agora. Bora. Ok, topa. Eita, que negócio bom agora. Meu agréstia é tão bonito Quando a chuva cai no chão O barulho da cascada Ecoa lá no bolão Os campos ficam floridos Jogo a semente no chão Vou esperar a colheita Do milho e do feijão Mas quando amanhece o dia Aqui no meu pé de serra Tanto galo no buleiro Tá no campo cardo bem E aqui eu quero agradecer A todos vocês que assistiram O vídeo até aqui Obrigada mais uma vez A atuadora que realizou O sonho de Wendel Que Deus abençoe cada um de vocês Fiquem todos com Deus E em Filipenses 4, 6 diz Não se preocupem com nada Mas em todas as orações Peçam a Deus o que vocês precisam E orem sempre com o coração agradecido Meu agreste é tão bonito Quando a chuva cai no chão O barulho da cascada Ecoa lá no bolão Os campos ficam floridos Jogo a semente no chão Vou esperar a colheita Do milho e do feijão Mas quando amanhece o dia Aqui no meu pé de serra Tanto galo no buleiro Lá no campo cardo bem Aqui eu vivo feliz Morando no meu nordeste Sou o rei da natureza